Foca na planta! Plantão TV Unicinos Como assim? Na sexta-feira, dia 1º de maio, é o dia da literatura brasileira. Por isso, no dia 30, às 6 horas e 15 minutos da noite, vai ocorrer o Sarau Literário aqui na Unicinos de São Leopoldo. O encontro acontece na Praça de Heráclito, ali no setor B da Unicinos. É aqui! O que levar? Além de livros, venha compartilhar uns timas, comidinhas e também curtir um som. Vamos trocar ideias, amor e muita literatura. Tchau!